Bem-vindo a mais uma aula do curso A Jogada de Gamificação de Finanças Pessoais. Na aula de hoje nós vamos falar finalmente da camada 8, da camada de clientes e projetos da sua mandala. A camada 8 é a última camada da mandala, o último anel que faz, digamos, a interface com o mundo de fora. Ela é como se fosse uma camada, uma membrana que separa o mundo de fora e o de dentro. E essa camada é inteiramente dedicada ao próximo dinheiro, a próxima ação que você precisa realizar. É aqui que você vai acompanhar os relacionamentos com clientes, vendas de projetos, tarefas que você precise realizar. Às vezes, tipo, compras, deixar os filhos na escola, consertar o carro, pagar um empregado. Tudo isso que é operacional do dia a dia, mas que é urgente e necessário para que as outras camadas possam acontecer também. Então essa camada é puramente prática, ela é puramente operacional. E ela também é a camada que tem mais urgência na mandala, porque as tarefas, as informações colocadas nela, elas são as que estão mais próximas de algum tipo de efeito monetário, alguma consequência monetária, se não for realizado. Então, se for ou não for realizado. Então, por exemplo, uma conta que precisa ser paga ou porque senão ela vai dar multa. Ou um cliente que precisa ser atendido para gerar um recurso para pagar outra conta. Enfim, coisas que têm prazo, que têm um fluxo rápido. Tudo que for de muita urgência, mas pouca importância, toda essa parte operacional você pode representar nessa camada. E assumir ela como, digamos, um fio, um link, uma correia que movimenta uma engrenagem e que movimenta todas as outras camadas da sua mandala, do seu projeto de vida. Então, ela é como se fosse aquela primeira peça do dominó, quando você toca e derruba ela e ela sai derrubando todas as outras. A mandala é um pouco esse dominó, esse caracol, que é, na verdade, uma sequência de tarefas, uma estruturação de tarefas, de modo que, quando se realiza a primeira, você inicia um movimento, uma movimentação que, por si só, já tem uma inércia e começa a movimentar todas as outras partes desse sistema. Então, é nessa camada em que você vai discernir aqueles trabalhos que valem a pena você pegar e aqueles que valem menos do que o seu tempo vale pra você mesmo. Então, se você pegar projetos que paguem menos do que o valor da sua hora técnica, talvez esses projetos não ajudem você a caminhar na direção dos seus objetivos. Nem todo projeto pode te ajudar. Se ele paga muito pouco, ele pode tomar mais do seu tempo do que ele recompensa com dinheiro. E o contrário também pode acontecer. Às vezes surgem projetos que pagam muito bem e é necessário saber quais priorizar quando vale a pena renunciar ou deixar de lado algumas outras coisas para trabalhar num projeto que tenha um resultado que nos dê algum tipo de alavancagem. Às vezes você pega um projeto que sozinho ele já te ajuda a adquirir um equipamento novo, a estruturar melhor a sua operação e às vezes o projeto pode até propor um valor total bom, mas o número de horas que ele vai consumir e às vezes o desgaste não compensa. Então, é nessa camada que você vai definir esse parâmetro e vai definir aquilo que entra ou não entra na sua vida.